Salve, salve meus amigos e amigas! Tudo bem com vocês? Já aproveito para desejar um ótimo ano, muita luz, muita paz, muita força para vocês, esperança e muito trabalho também, né? Vamos lá, já estamos aqui na Câmara Municipal de Cascavel, na Sala 15, já começamos trabalhando, né? A Câmara está em recesso, mas já começamos aí protocolando duas situações muito importantes, um requerimento e também uma indicação. Um requerimento que cuida da parte da causa animal, que é muito importante, você sabe muito bem da nossa ligação à causa animal com o Rocão, com os projetos, com as ONGs que fazem um belíssimo trabalho em Cascavel e os protetores também. Então, é claro, vamos fomentar muito bem esse projeto e na sequência temos uma indicação que é muito importante sobre a criação da Fundação Cultural, que vem a fomentar e preservar e difundir a cultura em Cascavel, assegurando realmente aí os nossos talentos, ok galera? Então, já começamos os nossos trabalhos, começamos aí a fomentar o que há de melhor, como é compromisso de nossa gestão, não tenho dúvida que faremos o melhor, ok? Já estivemos conversando com o prefeito Leonardo Paranhos, já sinalizou positivamente esses dois projetos, essas duas situações e vamos lá, fazer o melhor por nossa cidade que nós acreditamos muito. Precisamos também muito de vocês, ok? Forte abraço a todos e vamos lá, vamos trabalhar. Até mais!